Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês que é uma sobremesa de gelatina com 3 camadas que fica sensacional, vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? Vamos começar a receitinha? Bom gente, pra começar a nossa receita, em um liquidificador coloca 600ml de leite quente e dois pacotinhos de gelatina de maracujá tampa e bate até dissolver bem a gelatina, mais ou menos por um minutinho já bateu bem agora é só passar pra travessa e leva lá na geladeira durante uma hora bom pessoal, a primeira camada da nossa receita já ficou pronta agora aqui no liquidificador vou colocar mais 600ml de leite coloca dois pacotinhos de gelatina sabor morango se você preferir também pode trocar os sabores, tá? tampa e bate por um minutinho já bateu bem agora é só deixar aqui dando uma esfriadinha pra poder pôr por cima, tá? espera dar uma esfriadinha não pode pôr quente porque senão vai desandar com a parte de baixo, tá bom? bom gente, a primeira camada aqui já ficou bem firminha e a segunda já tá bem gelada, tá? é só colocar aqui por cima e volta lá na geladeira por mais uma hora, tá? aí depois eu volto pra dar continuidade bom gente, a nossa sobremesa já ficou pronta agora eu vou tirar um pedaço pra vocês estão vendo de pertinho essa delícia olha só isso, gente bem de pertinho pra vocês dá pra acreditar que não vai leite condensado nem vai creme de leite nessa delícia vale muito a pena fazer na sua casa vale muito a pena? vale, vale muito a pena A CIDADE NO BRASIL